Você sabia que se você não deixar o seu like, o YouTube para de enviar meus vídeos pra você? Neymar vem sendo acusado de pacto com o diabo em alguns canais de YouTube e em alguns blogs que podemos encontrar na internet. Segundo teorias, Neymar faz parte da maçonaria e pra muitas pessoas a maçonaria tem ligação com o satanismo. Alguns teóricos da conspiração chegaram a essa conclusão após analisarem algumas fotos onde Neymar aparece cumprimentando algumas pessoas. E segundo essas teorias, Neymar está dando um aperto de mão maçônico, como você está vendo nas imagens agora. Maçonaria é um tema que divide muitas opiniões. Muitos acreditam que a maçonaria não tem nada de mal, outros acreditam que tem uma ligação direta com o satanismo, com o ocultismo pesado e etc. A verdade é que não temos informações confiáveis o suficiente para tirar qualquer conclusão. Então, baseando nessas imagens que nós estamos vendo agora do jogador Neymar, os teóricos da conspiração levantam uma incógnita. Seria Neymar um maçom? Outro gesto que o jogador costuma fazer é o gesto do silêncio. Teóricos da conspiração acreditam que este gesto é uma demonstração do voto de silêncio feito pela celebridade para nunca revelar o seu pacto ou a entidade que ele faz parte. Perceba que o Neymar tatuou em seu dedo a palavra SHH, que é o som de quando a pessoa pede silêncio. Coincidentemente, outras celebridades também fazem esse gesto. E mais coincidência ainda foi a cantora Rihanna, que é acusada de ter envolvimento com os iluminatis, tem a mesma tatuagem no seu dedo. Seria isso uma coincidência ou comprovação dos fatos? Observe que Neymar aparece fazendo esse gesto em diversas fotos. De uma forma ou de outra, tudo isso é bastante assustador. Outro gesto que o jogador costuma fazer e que deixa os teóricos da conspiração intrigados é o gesto que lembra o número 6. Diversas celebridades fazem esse gesto. Seria, de certa forma, uma mensagem subliminar que a vinda do anticristo está próxima e que ele apoiaria o anticristo. Como diversas celebridades que são acusadas de pacto com o diabo e de ligação com os iluminatis fazem esse mesmo gesto, esse gesto acabou se tornando um sinal satânico nas teorias da conspiração. Sem falar também que Neymar aparece em algumas fotos fazendo o símbolo da mão chifrada. Muitos acreditam que este símbolo, na linguagem de sinais, significa amor. Mas já estudamos aqui no canal o significado deste símbolo e não há dúvidas de que a origem dele vem da igreja satânica. Mas isso não significa que todo mundo que faz esse gesto tem ligação com o satanismo. Muitas pessoas fazem o gesto sem saber porque vem banda de rock fazendo. Pode ser o caso de Neymar. Ele pode não saber o significado do gesto e faz apenas porque acha legal. Mas pode ser também o outro lado. Enfim, ainda estamos no ramo das teorias da conspiração. Lembrando que este vídeo é apenas informativo onde nós coletamos teorias apresentadas na internet. Não podemos comprovar a veracidade das informações. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões.